Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que eu estou dizendo para vocês, mais um vídeo do Five Nights Die Light Com a segunda noite, mano, e bora lá, velho Ó, vocês podem ver, são 8 horas agora Então, como eu disse no último vídeo, eu vou começar sempre o vídeo às 8 horas Eu preciso achar um lugar seguro até às 9, tá? Pois, às 9 horas, anoitece aqui e já era, bora lá então, mano Para que eu não morra Boa, mano Vou lá, não tenho ideia onde eu vou ficar, só que na cidade velha Eu não sei onde eu posso ficar aqui, velho Vou até ficar aqui, boa, mano Acho que aqui embaixo tem um lugar bom para ficar, hein, velho Vamos ver Aqui não, aqui também não Caraca, onde eu posso ficar, velho Aqui, é, aqui é um lugar bom, hein, ó Tem essa janela aqui, podem vir alguns zumbis Aqui é o Aya, hora de ficar quieto, galera Achem um lugar silencioso para ficar durante a noite Se cuidem, e vejo vocês pela manhã Tá, então temos aquela janela e temos essa porta, ó Vou ficar aqui mesmo, acho, hein, mano Parece ser um lugar bom, já está anoitecendo Então, bora, mano Bora marcar acampamento aqui, vamos ver Se conseguimos sobreviver essa segunda noite aqui no Five Nights Daylight Ó, posso até ficar aqui, ó, bem de boa Eu consigo ver os zumbis chegando pelo menos, né E essa mesa pode dar uma atrasada neles Ó, tem uma estátua aqui Bora lá, então Vamos ver que horas são São oito e meia, então às nove horas eu volto Quando anoitecer Beleza, galera, estou de volta Mas podem vir aqui no microondas, ó Cinco para as oito, agora quatro para as oito Não, para as nove, já era, hein Ó, já está bem escuro Já está de noite, né, mano Então bora sobreviver, velho Agora, ferrou Agora está chegando Vamos lá, velho Vamos agora sobreviver aqui Caraca, já estou tenso, velho, na moral Ó, tem um zumbi Tem um pesadelo ali já, ó Tem um pesadelo ali Fica com essa arma, que essa arma é mais forte Pode aparecer um pesadelo aqui na frente, né, mano Bom, não peguei um lugar muito agitado ainda Uma rua, nada disso Pois estamos na segunda noite, né Então eu vou aumentando a dificuldade Ao passar das noites Está não aumentando a dificuldade do jogo Pois não tem como, tá Eu já comecei no modo hard Vou no modo hard até A quinta noite Olha, caralho, tem gente aqui Nossa, eu gelei agora Puta que pariu Fudeu Caralho, eu ouvi a respiração, mano Caraca, caraca Nossa, velho Eu gelei Quando eu ouvi a respiração Nossa, eu estou muito cagado, velho Na moral Um barulho de passos Essa luz na janela não vai dar certo, né, mano Vamos ficar aqui de boa, velho Vamos ficar aqui de boa Será que essa luz não se apague, velho Nunca Mano Mano Está muito Barulho Ai Chegou Chegou Não me vê, não me vê, não me vê, não Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Não foi embora nada Ele está lá na porta, ó Ai, tem um pesadelo ali Ai, fudou Agora fudou Tem dois pesadelos aqui, mano Sai, sai, sai Queima, 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 maluco Queima Boa, boa, boa Descone, descone, descone Fica de boa, fica de boa Paga a luz Vai embora, vai embora, mano Vai embora Caraca, mano Será que ele foi embora? Boa, mano Boa, boa Foi embora, foi embora Olha que bicho feio Maluco Caraca Ele é muito feio, velho Vamos lá, tem um pesadelo ali Tem mais pesadelo ali, velho Está infestado de pesadelo Aqui no estado de velha tem bem mais zumbis Pesadelos, tem mais de tudo, né Vamos ficar de boa aqui, velho Que oração Nove e vinte e oito ainda, velho Não vai passar nunca essa noite, velho Na moral Ó, o pesadelo andando ali Pelo menos a minha lanterna está aguentando bem, né Pelo menos isso Dá pra olhar aqui no micro-ondas, né O horário, ó Nove e meia Tomar um álcool aqui Comer um chocolate Depois a noite vai ser longa, velho Ah, está de boa, está de boa Vamos lá Ai, caralho Sai fora, sai fora Sai fora Vai fora Ai, pesadelo Nossa, dois pesadelos Bora, sai fora Eu não posso sair da casa Ai, não Morre, morre Morre, mano Correu, morreu Caraca, ferrou Vai embora, vai embora, maluco Caraca, que pesadelo, mano Boa, boa Deus Não para Não para mais Boa, foi, foi, foi Escapamos Caraca, mano Essa luz é uma merda Pois essa luz chama muito a atenção deles, velho Vamos ver no microondas, coração 9h49 O tempo não passa, velho Simplesmente não passa Ó, tem mais zumbis ali, ó Tem mais zumbis ali ali embaixo Tá tenso, hein, velho Essa noite está bem mais agitada do que a última noite São 10h20 ainda, mano Ó, recuperar a minha vida Eu estou com 45 de vida Estava quase morrendo, velho Para carregar a vida aqui no hard É daquele jeito ali, ó Não é instantâneo, né? Como era a dificuldade normal Beleza, quase 11h, velho Vamos lá É às 5h ou às 6h que amanhece? São 5h, né? É às 5h que amanhece, eu acho Se eu não me engano Então temos uma longa noite pela frente ainda, velho Deixar ele do nada Com tudo apagado, velho Eles são bem cegos, esses zumbis, né? Então isso é muito bom, velho Vamos fazer uma merda aqui Vamos matar aquele zumbi ali Matei, hein, headshot, mano Um tirinho só, um tirinho só da ela Já comem muita merda Ah, de boa, de boa Temos pelo menos um headshot no zumbi ali Ai, caraca Olha o que tem de zumbi aqui já, mano Isso é louco Tem muito zumbi, velho Não tem como vocês falarem que essa noite foi tranquila, né? Olha que não estamos nem na metade da noite ainda Cigarro Então, não tem mais nada aqui Olha como morreu esse coitado, velho Deixa eu ver, coração Meia-noite e doze, hein, velho Ai, caraca Que surto Tivei atirar no zumbi aqui de novo, mano Não é muito bom fazer isso, não, hein? Pela minha vida aqui Tivei um zumbi aqui embaixo Caraca, mano Queria matar aquele zumbi ali no tiro, ó Tenta dar um headshot Não foi Não morre o zumbi? Se liga Ah, morreu Eita, barulho de rato Sei lá o que Álcool Tá chovendo, hein? Igual foi na última noite Começou a chover agora, velho Será que sempre a noite começa a chover, mano? Nunca parei para reparar nisso Caraca Olha esse trovão, mano Tá maluco Coração 1h35, beleza Ai, caraca Pra que esse trovão, mano? É muito desnecessário esses trovões, vai, na moral Chega a tensão Que eu fico aqui Olha isso, isso é novo, mano Caraca, mano É muito trovão, mano Será que esses trovões, essa chuva meio que maqueia o barulho dos tiros? Vamos ver Vamos fazer um teste aqui, vai Aproveita que hoje eu estou mais corajoso Mas não maqueia muito não, hein? Não maqueia muito não, velho Fica bem de boa aqui Já tem uma camuflagem aqui, mano Bom, boa Camuflagem é de boa, né? Camuflagem eu posso tirar tranquilamente, eu acho Vamos ver Eu tô ficando sem munição, velho Meu, bom, meu A camuflagem tá acabando, velho Ó, tem corredorzinho Olha o pesadelo correndo ali, ó Sumiu Eles são bem cegos, né, velho? Puta porra A pilha de corpos que eu fiz, mano Caraca Vai pegar mais nada aqui Primeiro coração, peraí 2h54, beleza 3h praticamente, mano Ah, vamos lá Ah, vamos lá Se amanhecer às 5h, vão faltar apenas 2h Se for às 6h, vão faltar 3h, vamos lá Ó, eles não me enxergam aqui, ó Enxergou, hein? Enxergou O Xbox vai me ferrar Só que eles não sobem, então eles não vê pela janela Posso ficar aqui de boa, então Ó Ai, caralho Nossa Tem mais, tem mais, tem mais Galera, assim eu estou usando minha arma mais forte, tá? Meu irmão Eu não posso vacilar aqui dentro, né? Imagina eu com um cacetete aqui Eu ia matar jamais, ó Ai, caralho O zumbi, nossa, daí voou, hein? Esse voou longe Caralho, muito zumbi hoje, mano Você é louco Olha esse quarto Que lindo zumbi já aqui Ó o pesadelo ali, ó Eita, ele joga umas cosmas Ai, caralho Hum, ele vai vir aqui, eu acho, hein? Cadê ele? Acho que ele desencanou É, desencanou mesmo Ah não, tá aí, ó Vamos ver se vai jogar gosma Ele joga uma gosma Não acerta não, babacão Ai, caralho Porra Sai, 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 morre Caralho, maluco O susto da porra Pesadeiro, pesadeiro Recupera a vida, recupera a vida Não posso morrer, mano Não posso morrer Com armas fortes eu tô sofrendo assim Mas isso vai ser com arma fraca Puta, mais um pesadelo, velho Queima, queima, queima Queima, maldito Pesadeiro não é fácil de matar com essa arma, não Caraca Chega a zumbi, mano Mano, não para, não para mais Não para mais, mano Mais um pesadelo Vou ficar de boa aqui Caraca, não para mais, mano Usar camuflagem, velho Tô fazendo um pesadelo aqui na minha frente Nossa Matar você Ai, minha arma quebrou Minha arma quebrou Quebrou Escapou, escapou Nossa, tem mais um zumbi Fora, mano Ai, meu Deus do céu Escapamos Caraca, velho Que horas são? Não amanhece mais, não? Cinco horas Boa Então falta uma hora só Só uma horinha, velho Tá quase amanhecendo já Tem um pesadelo aqui fora Amonhece, amonhece rápido Amonhece rápido, mano É uma pesadelo Vai embora, vai embora, vai embora Não Falta pouco agora Falta pouco Cadê? Não tô gerando mais nada Caraca, mano Tô suando aqui, velho Coração Mano Meia hora Meia hora Tá amanhecendo, ó Tá amanhecendo Boa, mano Bate serial Tem mais Eles não param mais de vir, velho Escapamos Olha o que tem de corpo Olha que alguns corpos sumiram já, hein? Quando os corpos somem Fica Ai Fica Essas paradinhas aqui, ó Passou um pra cá Subiu, né? Ó Tá quase dia já, mano Coração Nossa Faltam 10 minutos praticamente Ó Tudo isso daqui que eu tô pegando são corpos Eram corpos na verdade, né? Hoje estava lotado essa sala de corpo, mano Aí o sino Boa, mano Coração Sobrevivemos a noite Seis horas, velho Finalmente Caraca Essa noite foi tensa, hein, velho Eu falei que iria piorar, né? As noites Primeira noite foi tranquila Naquelas Essa noite foi bem tensa Eu quase morro várias vezes E vamos ver aí a próxima noite, mano Posso sair agora tranquilamente, velho Caraca, velho Foi tenso Mas bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui E na verdade eu vou fazer o seguinte, ó Eu tenho três séries do Dying Light aqui no canal Eu tenho essa do Five Nights Eu também tenho a dos desafios E eu também tenho a série que eu vou começar agora Das armas douradas, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó Eu vou colocar esse vídeo na segunda-feira O vídeo do Five Nights que sai na segunda-feira Na quarta-feira saem os desafios E na sexta-feira saem as armas douradas, beleza? Então teremos aí três vídeos do Dying Light por semana Eu acho que tá legal, velho Claro que podem ter outros vídeos do Dying Light Como informações da DLC The Fallen Gameplay delas também Mas por enquanto, tá? Nesse mês de janeiro Que ainda não foi lançada a DLC The Fallen Eu vou tentar manter esse horário, tá? Essa agenda Com três vídeos por semana do Dying Light, beleza? Digam aí nos comentários se vocês acham, tá? Dessa ideia Se vocês tiverem alguma opinião diferente Diga nos comentários também, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui, mano Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não ser inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau E aí E aí É isso aí E aí E aí E aí Obrigado.